A quadrilha atuava furtando motos e carros em Manaus. De posse desses veículos, os criminosos faziam trabalho de despache e descaracterização. De acordo com as investigações, a organização criminosa trabalhava de forma profissional, inclusive, além de clonar as placas, eles também montavam uma oficina para adulterar as ignições das motocicletas, além de requentar os documentos dos veículos. Esses veículos roubados, adulterados, eram encaminhados para os municípios do interior do estado via fluvial. Aproximadamente seis meses iniciamos uma investigação mais contundente em relação a essa organização criminosa. Diversos outros integrantes da quadrilha já haviam sido presos durante outras operações policiais aqui deflagradas pela DFV e também em razão de ações policiais da própria Polícia Militar. Um dos integrantes da quadrilha, que fazia parte do núcleo logístico, ele trabalhava numa embarcação que fazia justamente essa rota daqui do município de Manaus para esses municípios, Autazes, Yuri e Curituba. Em razão, então, da facilidade de acesso à embarcação para que pudessem ser levadas essas motocicletas para o interior do estado, por parte desse integrante da quadrilha, acreditamos que, por conta disso, eles tinham essa linha de rota aí para encaminhar esses veículos para esses interiores. Com a quadrilha, a polícia também apreendeu um carro que teria sido adulterado. As investigações mostram que a organização criminosa conseguiu furtar mais de 100 veículos em Manaus e o prejuízo causado pela quadrilha ultrapassa meio milhão de reais. Com a quadrilha, o prejuízo causado pela quadrilha ultrapassa meio milhão de reais.